. 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 já eu apresentei pra vocês, doutor Fuleiragem ali, ó. É primo, né? É, porque é tudo, tudo, tudo primo. Caminhonete do doutor Fuleiragem aí. Aqui, rapaziada, ó, negócio de solda, torno e oxigênio, coisa, o geladão tá ali, ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar ele pra lá, vamos trazer de ré, tirando o fino ali, ó, por quê? Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui, ó. Quebrou, Sérgio? Não, não quebrou, não. Quem tá fazendo a oficina? É, vocês vão ver agora nesse instante. Lembra que já me roubaram a bateria, ano passado, lá em Uberaba, e eu tô com duas, zero ali. É marca diferente porque era o que tinha no dia, tu compra uma, depois tu compra outra, mas as duas baterias são novas. Nova, eu tô bagual de bateria. E aí, o cara mexe com torno, com solda, com cozarada aí, e o bichão todo, aí o doutor disse, ei, bora botar uma, bora fazer uma trava aí. Aqui, rapaziada, mostrar pra vocês a parada aqui, ó. Aí do bateria, se eu olhar a data, cadê a data delas? Essa grau aqui, ó, tem garantia de 18 meses. Acho que tá aqui a data. 30, 2022? Será? É nova, tá? Como é que fala aí? E essa daqui, essa daqui tem mais de uma semana, um pouco mais de uma semana já, ela. Ah, um mês, um mês e pouco a mais do que essa daqui. Porque essa eu comprei lá em Curitiba, eu fiz o vídeo e mostrei pra vocês. Essa bateria eu paguei 480 reais nela. Zero, novinha, beleza. 480 reais. E essa daqui, eu comprei, essa aqui eu paguei 7, não, 750, eu paguei nessa. E aí, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o fundo dessa caixa, que isso aqui é o original, do ano do caminhão ainda. Bateria, escorre, água, sujeira e tal. Vamos fazer uma caixa aqui embaixo, um reforço, pra elas não cair, que eu acabar perdendo essa bateria na estrada. Vamos fazer um negócio aqui pra elas não ficarem soltas. Elas estão calçadas nesse calcinho de madeira, que a bateria não pode ficar solta, tem que trabalhar firme. Só fica batendo, fica vibrando, elas... Não tem? Não pode. Bateria é uma coisa que tem que trabalhar firme. E nós vamos colocar aqui por cima, eu não sei como que ele vai fazer. Tá carta branca pra ele fazer como ele quiser. Uma trava pras baterias, pra ninguém roubar mais as baterias. Porque na verdade eu tenho só aquela caixinha de plástico ali em cima e tudo de bom. Então nós vamos fazer uma trava baguala pra essa bateria e nós vamos ver como é que fica. Agora o primeiro passo é fazer a manobra ali. Tem que fazer uma manobra radical ali num lugar apertadinho pra caramba, com diversos veículos. Bora lá então? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 olha aqui rapaz isso aqui é antiga antigamente que era assim hoje em dia é diferente né mas olha aqui é de engrenagem né hoje em dia não é mais engrenagem hoje em dia é diferente né mas olha aqui a redução que tem para fazer a coisa toda né olha aqui rapaziada antigamente era assim né ali no trevo do rock onde é o viaduto agora um dia uma nova eixo deu uma nova eixo dessa de combustível o cara o cara errou lá engoliu o caroço e nem o diabo fazia vir arrumar dois guinches desse mais novo não venceu esse aqui foi lá sozinho tirou fora de longe e trouxe ela que loucura e isso aqui é o mesmo sistema do guinche do trator né é o mesmo sistema do guinche do trator que ele funciona como diferencial na verdade né o trator daí seria as pontas de eixo aqui né para lá para cá do atrás e o tamanho dessa dessa asa delta aí cara desse coisa o reforço né olha aqui rapaziada ó olha aí e tem uma coisa tá vou falar agora para quem entende porque quem não entende vai dizer que é um cacão lixo né olha que gabine reta gabine bonita e o solão pega uma combi desse jeito aqui deixa que é a coisa mais linda do mundo fez um elizinho será não não ele pega mais no canto ali foi na lateral mesmo né facinho de fazer porque ali para dentro rebate só aquele que machucou né ali ele volta sozinho dá uma rebatidinha ali ela gabina a gabina estruturada aqui atrás onde vai o molejo ali nada podro estruturadinha show de bola tu sabia que essas portas se troca só a folha de fora né a merced a merced porque que a merced existe até hoje sabia disso não tudo se compra em peça essa porta tu compra tanto a porta toda como compra só essa folha de fora tchá bota nela aqui a a teresona lá o murilo trocou o teto comprou um teto novo ela é o mesmo teto da teresona tá vendo é a mesma gabina é a mesma gabina teresona só que o que que muda é o capu aqui na frente a parte da frente aqui ó o teto se compra novo essas calhinha aqui tá vendo aqui ó vem vem tem na merced para comprar novinha só calhinha e tu só salda ela aqui a inteira tudo tem para vender essa aqui é a guitarra que fala né ela é mais ou menos daqui de cima ela é por aqui ela tem uma emenda por aqui não dá para ver mas tem e embaixo aí tu compra essa peça aqui ó inteirinho a comprar uma guitarra do 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 mercedinho do bolinha tem tudo para vender separado por isso que é fácil de fazer e fácil de reformar e esse aqui deixa eu ver esse aqui é esse aqui é a cara preta original esse aqui é a cara preta já original porque eles corta ali faz o buraco botar os quatro os quatro farol né esse é esse aqui já é original porque isso daqui essa parte aqui ó do 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 bolinha diferente então ó é diferente aquela parte ali ó é diferente dessa daqui ó ó ela a eles cor ele bota a cara preta e corte para fazer quatro farol e aqui ó e aquele lá é original e hoje é mais fraca esse é igual do trator e na verdade é em granais igual né olha como é menor é 1113 roda de alumínio na dianteira e tem 10 furos aqui na frente mas é 1113 ó atrás daquilo é 8 só é com com um prisioneiro não na verdade ele é mais novo e ele já é 1114 essa carcaça ali ó já 10 para furo 1116 1118 não talvez os meninos trocou as carcaças né não mas é a carcaça é do 1113 só porque é 10 furos atrás é 8 furos ainda ó então é porque só trocou botaram 10 botaram 10 furos às vezes refura o próprio tambor sabia pode ser eles refura próprio tambor de freio bota 10 furos o eixo da dianteira troca e ali só refura porque ele é a carcaça é do 1113 aqui tem dia que tá cheio de bicho tombado aqui que os meninos puxa pra cá tem até onde aí adalto negão bora botar esse bicho funcionar olha aí deve ser 75 pneu né porque menorzinho não é 95 aí o pneu com roda e tudo ó e olha lá é a carcaça diferente tá vendo ó ó aquele lado 1113 olha só aquele entalhadinho e olha essa daqui ó por isso aqui altos cubão isso aqui se bobear é reduzido né um cubão desse ou é ou é é reduzido esse esse é reduzidão e olha o festimola desse desse ônibus a só que ele é mais comprido né olha quantia de mola que tem mola grossa e o gelado com 45 molinha não foi uma vergonha que ele me tapou de nojo quando eu vi aquela molinha faz milagre mesmo na minha vida aquele caminhão ela não tem sem mola ei isso aí eles vão de vão vão desmanchar será não não sei se vai desmanchar nós ia comprar aquele pneu novo ali que tá na dianteira com roda e tudo deixa eu já que eu cheguei aí a gente falou que o rapaz não mexendo em outra coisa aqui ó e o carinha aí ó bora ó isso aqui tem que trocar isso aqui tem que trocar que lá da frente todos os dois à frente uhum e marra aquele da frente lá de lá também tá gato pra poder deixar deixar certo é porque isso aqui na verdade isso aqui quando o carro o borracheiro vai mexer ele bota macaco ó aí quebra essa bota aham ó aquele ali tá tudo torto amassado tem que ter parafuso aqui ó pra poder fechar e travar os pinos a aqui tá vendo ó a folga que tá ó porque não tem parafuso não fica travado então resumindo tem que trocar aqui ó macaco e pino macaco e pino e tudinho lá na frente no caso os quatro também que eu tô vendo é o do suporte que não tem como que é o macaco que arrumou ler mas nem no borracheiro entendeu mas é nós vamos botar vamos trocar os quatro entrão do último eixo e lá da frente dois três quatro cinco deixa eu olhar o da frente do outro lado não na frente é bolsa de ar ó rapaziada sabe porque nós estamos olhando aqui ó tudo uma hora só porque no dia que nós fomos alinhar lá lá na em minas gerais ele que estava muito fora realmente tinha que trocar tudo isso aí aí nós ia perder um dia ou dois lá dentro da oficina lá para alinhar isso aí gasta pouco mas é tempo e aí eu digo não vida que segue aí eu toquei viagem até aqui e aqui daí agora nós vamos fazer ele aí é o moleiro é lá na frente do da na frente onde estava filmando o mercedinho ali a oficina dele ele terminando de botar bateria eu levo lá então terminando de mexer ali tem um orçamento já mais ou menos não fazer lá mais ou menos de passar tá sem mancar os seis pindos aí automaticamente já linha porque vai tirar fora né é automático né show de bola opa então tem coisas que não adianta fazer desesperado lá nós ia mexer mas tinha que trocar aquela bucha olha ali começa a bucha tá ruim mas não é só a bucha em baixo como ele falou do lado de lá também e aí a gente vira mexer se for fazer pela metade não mais pra frente tá quebrado de novo tá quebrado de novo vocês nunca viram mexer no negócio que estragou nesse caminhão mexer duas vezes o câmbio o câmbio lá que nós revisamos abrimos fica aquele que dizim na cabeça e pá vamos abrir esse bicho e aí agora tudo que é feito faz uma vez só entende para não ter que estar correndo toda hora hoje em dia a mão de obra é muito cara a mão de obra mata e tu achar um mecânico que mexe aqui fica bom cara eu não dá nem fazer eu andando um caminhão velho o trauma que eu tenho de mecânico de o cara viu a minha válvula lá que eu gastei um monte de dinheiro e não fez nada 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 mas nada é que agora eu peguei o jeito de como andar com a válvula disparada como é que eu faço para liberar ela vou no outro cara que mexe também não passei no neguinho porque estava muito cheio na volta vou arrumar lá ou achar outro cara bom para poder mexer e olha como aquela roda está fora viajei fiz a viagem toda assim aí a carreta não é de lado automaticamente essa roda que está para dentro ela quer ir para capoeira ela quer a última ponta da carreta toalha no retrovisor o cavalo anda na faixa e aí a ponta da carreta aqui anda em cima da faixa branca vai ficar show de bola agora sim ele vai terminar de arrumar a bateria mas vamos ali alinhar esse eixo aí rapaz eu falei que eu ia apresentar o doutor chileiragem nesse vídeo aí e chegamos e começamos a filmar e a coisa foi acontecer eu ganhei essa camisa de presente dele ontem olha aí ó é uma porrada de roupa rapaz esse homem já foi gordão já foi gordão ele tá mais magro agora ele deu uma porrada de roupa rapaz eu falei que eu ia mostrar ele no vídeo ainda não mostrei chegou começamos a filmar só que já deu muito tempo de vídeo então no próximo vídeo agora já na sequência vou mostrar pra vocês como é que ficou o negócio da bateria como é que o rapaz fez ali e como é que ele alinhou do lado aqui tem um um javali um jipão da da cbt eu vou filmar e vou mostrar para quem não conhece o javali da cbt aqui do lado aqui tem um próximo vídeo agora vou mostrar como é ficou e o javali do cbt que eu vou seguir filmando agora nesse mesmo instante e vou apresentar o doutor chileiragem para vocês valeu rapaziada fiquem todos com deus e com a paz do nosso senhor jesus christ e fui tudo bom eu estou przep o 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